Depois que você me abandonou no dia do casamento, o doutor Anselmo fez uma investigação minuciosa sobre todo o seu passado. E eu fiquei sabendo que você estava sendo perseguido por um tal de Arthur. É, uma espécie de capanga. Bom, agora eu sei tudo sobre o seu passado, mas eu só não entendo que isso tenha a ver com a morte do Leandro. Regina, eu juro pra você que eu não tenho nada a ver com a morte do Leandro. Acredite em mim. Eu acredito, Maurício. Bom, com isso eu posso pagar a dívida que eu tenho com você. Fica tranquilo, tem fundos. Bom, Regina, eu já me abri pra você. Não tem mais nada na minha vida que você não saiba. Eu já te paguei até o último centavo. Eu sei que isso não me livra dos meus erros do passado. É, um cheque não pode pagar as lágrimas, a desilusão, a solidão. É. Você tem toda a razão. Mas eu já superei tudo isso. E pra falar a verdade, eu tenho até que te agradecer. Porque foi por causa dessa desgraça toda que eu acabei amadurecendo, Maurício. Por sua causa, eu acabei vindo parar aqui e aprendi a amar essas terras. Mas, Regina, eu tô aqui porque eu te amo. Eu sei, eu sei que eu não agi certo com você. Mas eu, eu acabei me apaixonando de verdade por você. Pela tua, pela tua bondade. Pela tua nobreza. Pela tua beleza. E por essa menininha tão doce. Que eu gostaria tanto de proteger. Brenda, por que você não pode dizer pra Regina que eu estou aqui? É que ela... Já sei, já sei. Ela mandou você não me deixar entrar. Ela não quer me ver, não é? Ai, seu Zé Maria... Olha, Brenda, eu não sei que ordens a Regina te deu, mas eu preciso muito vê-la. Eu tenho uma coisa muito importante pra falar com ela. É que ela tá ocupada. Ocupada? É, ela pediu pra eu não ser interrompida. Não faz mal. Interrompa. Eu não posso. A dona Regina tá no escritório com o seu Maurício. Maurício? É. Ele veio de São Paulo pra falar com ela. Eu juro que eu tô sendo sincero com você. Eu sei que é difícil pra você acreditar em mim, mas é por isso que eu tô aqui. Pra te provar que meu amor é verdadeiro. Maurício, eu não posso... Regina, me dá uma chance. Eu não sou mais aquele Maurício que você conheceu. Eu abandonei tudo pra ficar perto de você. Eu não tô te pedindo nada. Só uma chance. José Maria, mais cedo ou mais tarde, o que você sente pela minha prima vai passar. E um filho é uma coisa real. É pra toda a vida. Eu sei. José Maria, por favor, me dá uma chance. Eu não queria esse filho, mas o destino quis que ele viesse. Se não fosse por essa criança, eu já teria parado de te incomodar. É só por isso que eu continuo aqui na sua casa. As coisas foram acontecendo uma atrás da outra. Eu não conseguia falar com você. Mas agora você já sabe. Talvez esse filho seja o laço que nos una pra sempre. Eu vou ganhar essa parada. Eu vou. Eu não aguento mais com você, Consuelo. Você está meia, desleixada. Agora, olhe pra mim. Olhe bem pra mim. Você acha que você é mulher para um homem como eu? Hã? Olha só. Eu ainda estou jovem, conservado, viril. Nós homens não me merecemos nunca. E eu posso ter quantas mulheres eu quiser. Até a sua cuvinha se me der vontade. Agora, Consuelo, pare de me encher o saco. Se você quiser vir aqui, venha. Mas é pra lavar a minha roupa. Fazer a minha comida. E a limpeza da casa. Só isso. Mais nada. E a limpeza da casa. Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue tuas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Foi por isso que eu vim aqui, padre Pra falar com uma pessoa neutra nisso tudo Bom, o senhor pode até achar que eu não estou sendo uma boa mãe Mas eu acho que a Laura está mentindo Por que você acha isso? Porque desde pequena a Laura gostou de mentir Sempre foi uma pessoa muito fantasiosa Sem contar que José Maria nega ter tido relações com ela Berenice Eu não posso violar um segredo de confissão Mas eu posso te garantir que eles tiveram relações sim O senhor tem certeza, padre? Tenho Tenho Há algum tempo a Laura Veio me pedir ajuda Como eu já disse Que eu não posso violar um segredo de confissão Mas a sua filha estava precisando de ajuda E eu posso te garantir Com toda certeza Que eles tiveram relações íntimas sim Ah, meu Deus do céu Eu quase violei um segredo de confissão Perdão, senhor Perdão, perdão Mas foi por uma boa causa Agora, depois do que eles fizeram Sempre nasce um filho E mesmo estando fora de moda Eles vão ter que se casar Meu Deus, o que vai ser da minha Regina? Coitada É, filha Nessa história Alguém tem sempre que perder Mas eu só não acho justo Que seja uma inocente Que não pediu pra vir ao mundo Zé Maria Zé Maria Zé, calma, calma O que foi, Zé? O luxo veio correndo me avisar Que fecharam os canais da lagoa Que ligavam a plantação O que? É, é isso que você ouviu O novo dono da lagoa fechou os canais Nós não podemos ficar sem água Mas por que? Ó, eu é que sei Então vamos até lá Não sei como uma coisa dessas pra acontecer Zé Maria Nós vamos acabar descobrindo, não? Vamos? Vamos lá Bem, desculpe, Consuelo, eu já estava de saída Até mais, padre Até mais Bom dia, padre Tanto, pode contar comigo Muito obrigada, padre Bom dia, Regina Bom dia, bar, tudo bem? Tudo bem? Bar, 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 por que você se levantou? Ai, porque eu não aguento ficar naquela cama Eu tenho a impressão que a cama também não me aguenta É porque assim que amanhece o dia Parece que ela me joga pra fora Chega de besteiras Eu vou te levar de volta pra sua cama Não, não, não precisa Regina, já passou Não, não passou Você estava quase caindo Eu sei, mas é que eu tenho que falar com você Mas pra falar comigo eu posso até o seu quarto Não precisava você ter vindo até aqui Meu amor, eu já estou aqui Está bem, bar, e o que você quer falar comigo? É que eu soube que o Maurício está na cidade É, ele chegou ontem à noite E o que é que ele quer com você? Mais uma chance Aquele sem vergonha Calma, calma, bar, já conversei tudo com ele Não precisa ficar preocupada Cafajeste, mentiroso Bar, bar, pela primeira vez eu senti que o Maurício foi sincero comigo Regina Não se preocupe, bar Eu estou apaixonada pelo José Maria Por favor, padre O senhor tem que dar um jeito da gente ver o Chuí Os poderes do menino são uma graça de Deus A mãe dele não tem esse direito de negar essa graça ao povo Mas que absurdo é este que vocês estão falando? Esse menino faz milagres Ah, isso é uma blasfêmia? Então como ele se curou milagrosamente, padre? E ressuscitou a mulher do seu Manuel do banco? Padre, o senhor tem que fazer esse menino virar santo Santo é o marido de vocês por aguentar vocês, suas fofoqueiras Padre, o senhor está nos ofendendo Como o senhor pode falar uma coisa dessas da gente? É uma ofensa muito grave A verdade dói, né? A verdade dói, né? Suas desocupadas Suas fofoqueiras Vocês ficam inventando coisa pra passar o tempo O senhor não pode ficar passando sermão na gente É, a hora do sermão é na missa, né? Pois eu passo sermão na hora da missa Eu passo sermão na hora que eu quiser E vocês tratam de ir pra casa porque senão eu vou acabar escomungando vocês Mas como que o padre Abel pode ter tanta certeza, dona Berenice? O padre estava desesperado Diz que a Laura contou tudo pra ele Coitado, ele quase violou o segredo de confissão Mas se ela contou isso no confessionário, ela não pode ter mentido É, mas claro que não, Martinha Coitadinha O padre disse que a Laura foi visitada e que estava desesperada Pobre filhinha Meu Deus, ela deve estar precisando tanto de ajuda Eu acho que a Regina tem que saber o mais rápido possível que a Laura está grávida Claro, claro, Martinha Mas nós não somos as pessoas certas pra contar isso pra ela Não, claro que não Eles dois é que tem que contar Já que tiveram coragem pra enganar a Regina Também tem que ter coragem pra contar a verdade pra ela Manoel Manoel Calma, Silvia, eu tô aqui Eu tô me sentindo muito mal Calma, fica calma, Silvia Onde é que eu tô, hein? Na sua casa Ah, Silvia Você andou aprontando, não é? Por que você fez isso? Não sei Sensação de impotência Frustração A minha vida desmoronou, Manoel Quando eu soube que a minha filha resolveu ficar com aquele mequetrefe Pois foi o mequetrefe que salvou a sua vida Já vai Posso entrar? O que é que você quer? Falar com você de homem pra homem Pode falar O que você veio fazer em Santa Rita da Esperança? Você sabe muito bem Você tá perdendo o seu tempo Você acha mesmo? Acho A Regina não quer nada com você Pode até ser Mas eu sei muito bem o que eu quero E você não tem nada a ver com isso E eu quero a Regina Eu não vou deixar o caminho livre pra você Ah, é? E o que é que você vai fazer? Vai me bater? Eu não preciso bater em ninguém Pra conquistar o amor da Regina Parabéns Foi uma bela resposta Isso prova que a Regina ainda não se decidiu E já que ela é uma mulher livre e solteira, né? Eu não vejo porque eu não possa ficar com ela Aqui Ela merece coisa melhor Eu acho que eu vim pra cá na hora certa Ela sabe que você é um cafajeste Um pilantra José Maria, eu não tenho que te dar satisfações de nada Mas eu vou te dar assim mesmo Você tem toda a razão Eu fui um cafajeste, um explorador Eu traí o amor da Regina E mereço ser castigado por isso Mas você não sabe o quanto eu já sofri por causa disso O quanto eu já paguei por isso Eu agora eu sei que eu amo a Regina Eu amo a Regina como nunca amei nenhuma mulher em toda a minha vida suja É, eu acho que eu Que eu mereço uma chance E nem você Nem ninguém ouviu bem Nem você, nem ninguém Vai me impedir de lutar pelo amor e pelo perdão da Regina Você tem razão, Maurício Ninguém pode te impedir de lutar pelo amor da Regina Mas fique você sabendo uma coisa Eu também tô nessa luta Eu não vou te dar moleza Eu não vou te dar moleza O que você está fazendo aqui? Laura, nós precisamos ter uma conversa, minha filha Sobre o quê? Sobre a sua gravidez Ai, que estranho Você está preocupada com isso? Eu sempre me preocupo com você, Laura Como você soube? A Emma me contou Tudo bem Mais cedo ou mais tarde Você ia ficar sabendo mesmo Foi por isso que eu vim, minha filha Você precisa contar pra Regina o mais rápido possível Ah Agora eu estou vendo como a senhora está preocupada comigo Mas por que essa ironia, filha? Não é ironia não, mãe Eu estou fazendo uma crítica direta Você quer ajudar a Regina Mas tudo bem, eu entendo Claro, ela tem muito dinheiro Você é sustentada por ela Parabéns, mamãe Você está cuidando muito bem da sua mina de ouro Você sabe quantas vezes já me bateu? Laura Tira a sua mão de mim Tudo bem Pense o que você quiser, Laura Mas eu amo você, minha filha Eu estou aqui porque amo você E eu acho que nós temos que enfrentar juntos essa situação Temos? O filho é meu e a vida é minha Eu sei, minha filha Mas você precisa contar pra Regina Mamãe querida Por favor Eu pensei que você quisesse evitar que a Regina sofresse Realmente vai ser uma dor muito grande pra ela Porque a Regina ama o José Maria Mas ela vai ter que saber Pela primeira vez eu começo a concordar com você Então, minha filha Fala com a sua prima Não tão rápido Eu preciso conversar antes com o José Maria Afinal de contas, o filho é dele também Mais alguma coisa? Volta comigo, filho Não, eu não vou voltar Você pensou que eu fosse sofrer Por você gostar mais da Regina do que de mim Mas eu não preciso mais de você Eu não preciso do seu amor Eu não preciso da ajuda da Regina Nem da sua Vocês duas jamais gostaram de mim Por favor, mãe Vai embora Me deixa em paz Tudo bem, filha Eu vou Mas vou ficar te esperando Eu sempre vou te esperar, Laura Ai, mãe Eu preciso de você, mãe Eu te amo Eu preciso do seu amor, pai Boa tarde, José Maria Oi, Regina Senta Regina, eu preciso muito falar com você Eu vim aqui ontem Eu sei Eu sei É que eu estava um pouco ocupada É Realmente Regina, eu... José Maria Eu sei que você veio me pedir desculpas Não, Regina Não Não foi por isso que eu vim aqui A Laura está grávida E tudo indica que o filho é meu Isso não pode ser verdade Regina, eu queria te falar pessoalmente antes que... Sai da minha casa Regina, por favor, deixa eu explicar Eu já falei Pra você sair da minha casa Regina Some da minha frente O tempo passou E eu pude ver Que não adiantou Fugir de você Que boba eu sou Tentando mentir Negando esse amor Que nunca esqueci Agora eu sei A loucura que eu fiz Brinquei de sofrer E não sou feliz E aí? Tá gostando da minha comida? Tá uma delícia Melhor do que muito restaurante por aí Mentiroso Não, tô falando a verdade Você foi ver sua mãe? Foi E ela tá melhor? Tá bem Tá mais animada? Mais ou menos Isso já era de se esperar Dona Silvia não ia aceitar o nosso casamento da noite pro dia Mas eu tenho fé Ela ainda vai entender que a gente se ama E nada vai separar a gente Tomara, meu amor Tomara Olha, mas tem uma coisa Que tá me preocupando E não é só a minha mãe, não O que que é? Você já deu uma olhadinha na nossa casa? Já, ué? O que que tem? Nada Então qual é o problema? Esse é o problema, Otávio? Não tem nada Não tem móveis Não tem nada Mas não se preocupe com isso, Fabiola Tudo isso vem com o tempo Um casal de recém-casados Só precisa de um fogão pra cozinhar E de uma cama pra... A Laura tá grávida E tu dica que o filho é meu Isso não pode ser verdade Dona Regina? Dona Regina, só ela tá aí? Entra, Brenda Dona Regina Telefone pra senhora Eu não quero falar com ninguém Mas estamos dizendo que é urgente Quem é? É o seu Maurício Diz que eu não estou, por favor Não, 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 não Não, Brenda Me dá Deixa que eu atento Alô? Regina Que bom que você me atendeu Isso me deixou cheio de esperança José Maria Eu estive pensando Acho melhor a gente contar pra Regina A Regina já sabe Eu contei Você foi saindo de mim Com palavras tão leves De uma forma tão branda De quem partiu Alegre Você foi saindo de mim O que você foi saindo de mim E eu sei lá A gente viu Eu vou aí Eu vou aí Eu vou aí Obrigado.